A Bíblia descreve pelo menos três comportamentos de pessoas que não vão ser salvas, que são interessantes. Fala da ira do Cordeiro em Apocalipse capítulo 6. Quando ele vier, muitos vão gritar para as rochas e montanhas caiam sobre nós e nos escondam da face de Deus, porque é grande a ira dele e ninguém pode suportar. Então alguns vão pedir a morte. Em um segundo grupo, a Bíblia fala que vão chegar para Jesus e falar assim, Senhor, em teu nome eu fiz curas, eu fiz milagres. Jesus vai falar o seguinte, afastem de mim porque eu não conheço nenhum de vocês. E o terceiro grupo é aquele que Jesus vai falar o seguinte, saiam daqui porque eu tive fome e você não me deu de comer, Mateus capítulo 25, eu tive sede e você não me deu de beber, eu tive preso e você não foi me visitar. Ele fala, mas quando é que eu deixei de fazer isso? Toda vez que você negou isso para um dos meus pequeninos, você negou a mim. É um terceiro grupo. Então você tem o grupo daqueles que já admitem que estão ferrados mesmo, o grupo daqueles hipócritas que ainda são petulantes e falam, peraí, mas eu fui religioso, e o grupo daquele que é o anestesiado.